Então vamos apresentar a foto de mais um Superstar do nosso Supercat. Aqui está o Antio Trikid, um dos ídolos do Supercat. Escreva para a TV Manchete Supercat, caixa postal 3000, CEP 010-60970, São Paulo. E você poderá ser sorteado e ter a foto desse grande lutador bem pertinho de você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho